Mat, uma corridinha? Oxe, vamos lá. Olha ele aí, todo animadinho pra correr. Eu não tenho a menor chance contra, vai! Vambora, McQueen! Eu só vim te avisar que eu tô de saída. Eu vou pegar a estrada pro casamento da minha irmã. Pera um pouco aí, o Mat tem uma irmã? Tá tão nó nos biólogos. Deve fazer séculos que você não vê sua irmã. E se eu fosse com você? Sério? A gente pega a estrada. Que é um montão de coisas pra ver por aí. Ou um toque de experiência de quase-morte. Oh, santa gasolina. Eu tô sentindo que esse é o começo de uma coisa ótima. Isso é verdade. A gente tem que explorar as estradas. Isso é irado. Fazer amizade. Aí! Aonde é que vocês estão indo? Eu tenho que botar esse peso pra fora. É? Olha pra ela! Eu sim, aqui. Não se mexe em time que tá ganhando, né? Olha só o que eu tô vendo aqui. Dois carangos de bate-bate. Parabéns pela apresentação. Ah, bicho noce! Era bem isso que eu tava esperando. Todos os obstáculos na estrada são o que fazem a vida valer a pena. Mathe! Desde comigo, amigão! Eu adoro! Tem minhas dúvidas. Vamos lá. Você escolheu as últimas três paradas. O maior labirinto de pneus do mundo. McQueen! Mate! McQueen! Mate! McQueen! McQueen!